Na abertura do ano eleitoral, o presidente do TRE, desembargador Edvaldo Moura, deu o tom da atuação da justiça nas eleições do Piauí. O TRE vai fazer tudo para que realmente tenhamos eleições limpas, para que realmente o eleitor possa se manifestar livre e conscientemente. Mas no final da sessão, o procurador eleitoral Keuston Lages fez um alerta. A campanha eleitoral, que só deveria começar depois das convenções de junho, já foi iniciada no Piauí em 2013. Será um desafio para a justiça eleitoral. Mas o presidente Edvaldo Moura anunciou providências para conter eventuais desvios de conduta de políticos e de partidos. Temos um congedor que está acompanhando de perto e com vivo interesse esse tipo de manifestação e com certeza realmente vai tomar medidas, vai adotar providência com o procurador eleitoral, com os promotores eleitorais, com os juízes eleitorais, contra todo e qualquer tipo de comportamento desviante que possa deslegitimar o processo eleitoral.